Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa Que a magnética agradecida se encantava Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa Que a magnética agradecida se encantava Fio Maravilha, nós gostamos de você Fio Maravilha, faz mais um pra gente ver Fio Maravilha, nós gostamos de você Fio Maravilha, faz mais um pra gente ver E novamente ele chegou com inspiração Com muito amor e emoção e explosão Sacudindo o ato sido aos 33 minutos do segundo tempo Depois de fazer uma jogada celestial Tabelou, triblou dois zagueiros Deu um toque e triblou o goleiro Só não entrou com bola e tudo porque teve a humildade Foi um gol de classe onde ele mostrou Sua malícia e sua raça Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa Que a magnética agradecida se encantava Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa Que a magnética agradecida se encantava Fio Maravilha, nós gostamos de você Fio Maravilha, faz mais um pra gente ver Fio Maravilha, nós gostamos de você Fio Maravilha, faz mais um pra gente ver Hei hei Fio Maravilha, faz mais um pra gente ver Fio Maravilha, faz mais um pra gente ver Fio Maravilha, faz mais um pra gente ver Fio Maravilha, faz mais um pra gente ver